O que é o candidato Major Avelar? Além dos projetos que nós já falamos anteriormente, nós temos muitos outros. Nós temos a ideia de construir uma usina de reciclagem de lixo para Terezina. Nós queremos empregar, dar condição de trabalho aos carroceiros. Nós queremos melhorar a vida do mototaxista. Nós queremos melhorar a saúde. Nós queremos discutir a questão do IPTU e da água de Terezina, que são muito caros. A gente paga muito caro. Talvez o nosso valor seja mais caro do que na Libra, que lá não tem água. Então a gente tem que estar discutindo as tarifas do IPTU e da água de Terezina. A gente quer estar melhorando as condições gerais do nosso povo através de vários projetos. O projeto Centopeia, que é a interligação das linhas de ônibus com os terminais, fazendo a tarifagem única. Você vai andar mais, pagar um preço menor e vai ter uma oferta maior de transporte. A gente quer estar construindo as pontes que vão desafogar o trânsito em Terezina. A gente quer estar construindo a Guarda Municipal Comunitária para dar um apoiamento aos outros órgãos de segurança já existentes. A gente quer estar com saúde online, fazendo com que as pessoas sejam melhor tratadas nos hospitais de Terezina. A gente quer estar valorizando o esporte através do Cidade Atleta. O que é isso? O Cidade Atleta é um grande projeto onde nós vamos estar dando utilidade ao Albertão, ao Lindolfo Monteiro, ao Verdão, aos ginásios que tem na cidade. Nós queremos construir nesses locais banheiros decentes e bebedouros que não tem. A gente quer estar fazendo um trabalho no sentido de promover torneios interclasse, interescola, interestaduais, intermunicipais, no sentido de trazer para Terezina grandes eventos. E ali no entorno do Albertão, do Lindolfo, do Verdão, nós vamos estar colocando as pessoas para vender seus produtos, os artistas para mostrar sua arte, os cantores para cantar, os artesãos para vender seus produtos, valorizando o nosso folclore, valorizando a nossa cultura. Então, a gente quer estar investindo num grande projeto chamado Frutificar, quer investir nas margens do Parnaíba e do Puti, levando lá a piscicultura, a caprino-suínocultura. Nós queremos estar criando aves, nós queremos estar plantando e plantando com tecnologia, levando ao homem do campo ferramentas para que ele possa melhor trabalhar, para que ele possa agregar valor aos seus produtos. A gente quer estar também valorizando os taxistas, o pessoal que merece um reconhecimento. A gente quer estar valorizando as pessoas que trabalham na área da saúde, a gente tem uma ideia de reduzir a jornada de trabalho do pessoal da saúde, porque é um trabalho cansativo e de muita responsabilidade. Reduzindo a jornada, a gente vai estar fazendo concurso para contratar mais enfermeiros, mais médicos, mais pessoal da área da saúde. A gente quer estar cuidando bem do trânsito de Terezinha, a gente quer estar colocando os azuisinhos do S-Trans, que não fazem um trabalho repressivo como eles fazem hoje, porque querem, porque eles são mandados. A gente quer estar fazendo porque eles façam um trabalho mais educativo, a gente quer estar investindo na cultura, a gente tem que trazer para Terezinha grandes eventos culturais. E o Cidade Atleta tem também esse propósito. Nós queremos transformar a Terezinha na cidade dos atletas, para quando na próxima Olimpíada, para quando nos torneios nacionais, a gente possa estar revelando mais talentos. Então, isso aí não é à toa. Como no Ceará, eles fizeram com as bandas de forró, incentivando, nós aqui vamos fazer com o esporte. Nós vamos incentivar. Nós queremos colocar energia solar nas escolas, nos hospitais, para que lá tenha ar-condicionado, para que aproveitamos esse potencial solar. E o dinheiro economizado, nós queremos estar investindo na melhoria da nossa iluminação pública, na melhoria do nosso sistema de transporte, na melhoria das estradas, na melhoria das ruas, na melhoria da iluminação, no interior, no inverno, é lama e no verão é poeira. A gente quer estar levando Estado ao povo da periferia, a gente quer estar levando o Estado, o município, para servir melhor as pessoas. Então, o que a gente tem dito é isso, gente. O que a gente quer é melhorar e melhorar ainda mais. Porque se a gente não cobrar, se a gente não tiver esse senso de votar com consciência, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho. Então, eu conclamo você, internauta, que é um multiplicador de ideias, que é um construtor de opiniões, que façam isso. Vamos sair nas ruas, ouvir as pessoas, dialogar, discutir. Vamos discutir, Terezina. Vamos discutir porque o prefeito passou aí oito anos com o governo federal nas mãos e não terminou. O hospital universitário, ele é médico. Por que ele não terminou o hospital de urgência? Ele é médico. Por que o pessoal do panelão que o acompanha não ajudou? Por que ele não terminou a ponte do sessentenário? Ou foi mal projetada? Ou os recursos foram desviados? Tudo isso a gente tem que ter consciência e colocar claramente. Então, gente, a gente está aqui não apenas para denunciar, mas também para mostrar a proposta. Temos a consciência que cumprimos o nosso papel, fizemos o nosso melhor, demos o nosso melhor dentro das condições que dispunhamos. O que a gente espera de vocês é isso, como multiplicadores. Vamos multiplicar essas ideias, vamos multiplicar essa ação, essa atitude que a gente realmente está precisando fazer. Você quer ser mais exigente e fazer as coisas com consciência daqui a quatro anos, oito anos, o que nós vamos estar discutindo aqui? Daqui a vinte anos, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas, problema no transporte, parada de ônibus, eletricidade. Ou nós vamos estar nos perguntando, Teresina já tem vários pontos de distribuição da rede de internet, o ILSS. Por que não temos várias torres para que todas as pessoas possam captar através desse sistema os portais, acessar a internet de forma fácil? Então, o que a gente quer é isso? Daqui a quatro, oito, vinte anos, está discutindo. Teresina já lançou seu satélite, Teresina já tem alguém que descobriu uma nova base tecnológica. É isso que a gente está discutindo e não atraso. Muito obrigado. Nós temos que chegar ao final, infelizmente. Esse foi o nosso terceiro candidato do Fala, candidato 180. Amanhã, sábado, 27 de setembro, nosso candidato é o prefeito Silvio Mendes, candidato à reeleição. Obrigado pela atenção e até lá.